Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Hoje sai esse casamento? Tem que sair, de qualquer jeito Hoje eu vou conseguir ela Nós não viemos só pelo sorteio, só pro prazer de brincar com o pessoal aqui É bom, né, entrar na brincadeira, no clima, né, da festa junia Hoje, como dia tem brindes, né, eu resolvi bem a caráter E é gostoso? Muito bom Lembra da infância, da gente e em turma com as crianças, né, então acaba sendo bem gostoso Não sai, vou me perder, minha folga não tem Não pode perder não, tem que vir, né, aproveitar e sair um pouquinho da rotina, né Não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar não, porque tem que participar também, né Vim pra um local que é lazer, que vai curtir a família, tomar uma cervejinha E ainda participar de alguns sorteios que tem, é muito legal Então, então, de parabéns, todos os trabalhadores que deixaram a sua casa Vieram aqui pra prestigiar os químicos unificados e tá junto na luta Queira tá queimando em homenagem a São João Eu sou sindicalizado há três meses É minha primeira festa no CFAO Eu já vim pra conhecer outras vezes, mas não em festa, assim A festa tá muito bonita, muito bem organizada Eu tô com a minha mulher, com meus dois filhos, a gente tá adorando Parabéns aí pro pessoal Muito bom, gostei do ambiente Primeira vez que a gente tá vindo Mas, assim, é um lugar confortável, né Tem bastante coisa pras crianças, brincar também Então, a gente espera vir mais vezes aqui Achei legal, tem muitas brincadeiras divertidas que dá pra gente brincar Vou cair na brincadeira, vou dançar a noite inteira Eu gosto dessas meninas Porque eu tenho minha amiga também que é sócia Minha família sempre vem aqui Uma festa, uma atividade como essa Tem que ser muito valorizada por todos que constroem o Sindicato dos Químicos E é importante dizer que isso não existe na maioria das categorias Infelizmente, a maioria das categorias tem sindicatos pelegos Que usam o dinheiro do sindicato em benefício próprio E o Sindicato dos Químicos usa a verba da sindicalização Pra garantir esse espaço cheio Com atividade cultural, pra criançada, pros pais, pras mães E isso garante que a gente continue com muita alegria E com muita energia pra continuar na luta A gente tem pra onde ir fim de semana E o CFO é tudo de bom na nossa vida Eu gostaria de passar pra todos esse desejo harmonioso É o melhor lugar pra você se divertir e assim, com estresse que eu tô daqui Eu adoro CFO A gente parou as piscinas um mês e meio Fizemos uma restauração total Porque as piscinas já tinham 10 anos Então trocamos todos os rejuntos, azulejos Reformamos o toboágua, os dois E uma coisa legal A gente colocou aquecimento na piscina de bebê Que era um pedido das mães Também fez um desenho pra dialogar com eles E é com muito carinho que a gente trata o CFO Então, o resultado desse trabalho é seu Que é afiliado, que participa E que ajuda a gente a manter esse projeto de luta E também de lazer Porque o trabalhador quer ser feliz por inteiro Nesse momento que a gente tá vivendo De ataque aí desse governo O ataque à classe trabalhadora Esperamos que a gente tenha bastante união Não só no momento de festa E sim também na porta da fábrica Porque vai ser um ano de muita luta Mas a gente vai sempre estar junto aí com os trabalhadores O ano passado nós viemos A gente quase ganhou no bingo Torcida ainda Opa, próxima rodada aí Firme e forte A gente gosta muito Eu sempre venho aqui Não só nas festas Mas eu tenho um filho pequeno Então ele usa muito a piscina A prainha aqui O ambiente é perfeito Primeira sorteada já que veio caracterizada Ganhou um tablet A gente tá super feliz A gente ama vir no CFO É tudo organizado Família É tudo de bom Melhor ainda sendo sorteado Com certeza A gente deu muita sorte O primeiro sorteio Amamos Mas quem tá dentro Não sai Pois é Olha isso aqui Tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que tá fora Quem tá Mas quem tá dentro Não sai Pois é Olha isso aqui Tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tchau 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 Tchau